Vamos atualizar juntos as informações? No mundo todo, pelo menos 1 milhão e 200 mil pessoas já foram contaminadas por esse novo vírus. Espanha passou Itália em número de casos, mas nos dois países as mortes estão diminuindo. Na Áustria, olha que interessante, onde o número de novos casos também caiu, o governo já fala em retomada das atividades. Nos Estados Unidos, todas as atenções estão voltadas para Nova York, o epicentro da doença no país. No ciclo de propagação do vírus em um centro urbano, tem sempre aquele momento em que o número de infectados começa a disparar. Nos mapas, as autoridades usam o desenho de uma onda para indicar o que seria o pico da doença. Isso não é onde as pessoas vão morrer. Janaína Faria se sente coberta por essa onda em Nova York. Em menos de uma semana, nós já perdemos três amigos. Nossa! Assim, o que mais nos assustou essa semana foi a gente ver pela janela da sala da nossa casa, ambulâncias, polícias na frente da nossa casa. E aí nós vimos que era para socorrer o nosso vizinho da casa do lado, que a gente nem sabia que ele estava doente. E eles chegaram e não deu tempo para fazer mais nada, infelizmente. Janaína está em casa com marido e três filhos e não pode dar conforto à mulher e aos filhos do vizinho. Você não sabe se as pessoas também não estão contaminadas. Nova York é a cidade dos Estados Unidos que já perdeu mais gente para a Covid-19. As casas funerárias não têm mais condições de receber corpos. Os hospitais da cidade estão lotados, mas este navio Hospital da Marinha, atracado no porto da cidade com mil leitos, tem apenas 22 pacientes. A Maria decidiu que aqui só entram doentes que não têm Covid-19, porque considera que vai ser muito difícil desinfetar o navio depois que a epidemia passar. O hospital que as Forças Armadas montaram dentro do maior centro de convenções de Manhattan tem 2.500 leitos e até sexta-feira seguia a mesma ordem. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, pediu a intervenção do presidente Donald Trump e conseguiu mudar a política. Ele agora está recebendo exclusivamente pacientes de Covid-19. Por todo o país, cidades como Dallas e Chicago também estão construindo hospitais temporários, já prevendo o avanço da doença. Esse hospital de emergência montado aqui no Central Park tem 68 leitos. Ele começou a funcionar na segunda-feira e até agora tem 30 leitos ocupados. Quatro pacientes estão sendo atendidos como se estivessem num centro de tratamento intensivo. E aqui eles podem atender até 10 pessoas em estado crítico. Todos os pacientes são pacientes de Covid-19, que um hospital grande que tem aqui na 5ª Avenida não tem condições mais de receber. Falta material de proteção em quase todo o país e os profissionais de saúde protestaram em vários estados. O time de futebol New England Patriots e o governador de Massachusetts compraram mais de 1 milhão e 200 mil máscaras da China. 300 mil foram enviadas para Nova York. A cantora Pink doou 5,5 milhões de reais para um hospital universitário na Filadélfia e para o Fundo de Emergência de Los Angeles. Pink, o filho de 3 anos, contraíram o vírus e já se recuperaram. Olivia Oropalo mora em Albany, capital do estado de Nova York, e trabalhou durante três semanas na emergência de um hospital público no norte de Manhattan. Ela diz que não tinha os equipamentos necessários. A emergência, que deveria dar o primeiro atendimento e encaminhar os pacientes, passou a cuidar de muita gente em estado crítico. Tive que retirar o respirador mecânico de uma pessoa que morreu e entubar outra ali ao lado, conta. Olivia diz que Nova York não tem respiradores mecânicos para atender todos os doentes. Essa semana, o governador Cuomo assinou uma ordem executiva e vai confiscar os respiradores dos hospitais públicos ou particulares que têm mais do que precisam no momento e enviar para os locais mais necessitados. O uso de máscaras aumentou depois da recomendação do governo, mas ainda há aglomerações, como nessa estação de metrô no Bronx. Tayane Olenic trabalha na emergência de um hospital público de Nova York. Ela fica impressionada de ver tanta gente ir ao hospital sem necessidade, se expondo no lugar mais perigoso que existe. Quando elas vêm com sintomas fracos, talvez elas nem tenham o corona, talvez elas não tenham o covid, só que quando elas chegam no hospital, elas acabam pegando. Está sendo muito cansativo. Nesses dias difíceis, também encontramos alento. No estado do Oregon, um veterano da Segunda Guerra Mundial se recuperou da doença. O vovô William ganhou festa para comemorar 104 anos de vida. Com ele, mais de 12 mil pessoas nos Estados Unidos já foram curadas, graças à dedicação dos profissionais da saúde. E é por isso que todos os dias as luzes do edifício símbolo da cidade pulsam no ritmo do coração. Um muito obrigado a todos que estão trabalhando, correndo risco. São médicos, enfermeiros, funcionários dos hospitais, mas também carteiros, entregadores de comida, caixas de supermercado, todos que tornam possível a vida na cidade em meio à pandemia. A Itália começa a registrar queda do número de pacientes em estado grave nas UTIs. O presidente do Instituto Superior de Saúde, um órgão do governo, disse que o país atingiu o pico da pandemia. Agora, se os números seguirem a curva prevista, a tendência é que a quantidade de infectados se estabilize para depois começar a cair. Com os hospitais do norte lotados, pacientes são transferidos de avião para o sul. Um eixo em Nápoles, especializado em doenças infecciosas. Ele está cheio de doentes da Covid-19. Mas, ao contrário do norte, aqui, nenhum médico foi infectado até agora. A equipe explica que o segredo está no treinamento e uso do material adequado. Outra boa notícia é que cerca de 20 mil pessoas já estão curadas, graças ao trabalho exaustivo dos profissionais de saúde. O robô até dá uma força nas tarefas mais simples, como levar um medicamento ou medir a temperatura. Mas nada substitui o calor humano. Neste hospital de campanha, o seu Bruno ganhou o bolo para comemorar o aniversário de 62 anos. Entre os maiores países da Europa, a Alemanha é o que tem a taxa mais baixa de letalidade. O motivo, segundo pesquisadores, é a quantidade de leitos de UTI. São 25 mil com suporte respiratório, cinco vezes mais do que na Itália. Outro fator seriam os exames em massa na população. A França, com apenas 7 mil leitos de UTI, começa a levar pacientes de Paris para hospitais do interior. Mais de 500 idosos morreram em asilos do leste. O Reino Unido se prepara para o pico da pandemia, que deve ocorrer bem no meio do feriado da Páscoa. O governo corre para aumentar o número de leitos de UTIs nos hospitais de campanha. É na Espanha que ocorre uma de cada cinco mortes causadas pelo coronavírus no mundo. 30 mil doentes já se recuperaram. Entre eles, vovó Pepita, de 95 anos. Aplausos merecidos na saída do hospital. O país viveu a semana mais difícil desde o começo da pandemia, com 56 mil pessoas hospitalizadas. Segundo dados oficiais do governo, cerca de 100 mil brasileiros vivem no país. A capital, Madri, é a cidade mais afetada. E a gente vai conversar com o gaúcho que mora lá, o Marcos Todeschini. Obrigada pela participação, por aceitar conversar com a gente. Como é que foi, particularmente, essa semana aí na Espanha? A Espanha é um país onde a vida acontece na rua. Então, de repente, você é obrigado a estar dentro de casa porque a lei te exige. Então, você tem que reconfigurar um pouco as suas rotinas nesse sentido. Madri não é Madri nesse momento. Madri, nesse momento, é uma cidade em que existem os prédios, mas não existem as pessoas. Marcos conta que a doença agora avança para os povoados do interior. Onde há menos médicos e hospitais, porque tem menos gente. Só que também tem mais idosos. E essas pessoas agora também estão sendo desatendidas porque não tem hospital, não tem cama para todo mundo. O senhor Marconi mora em Madri com um filho há dois anos e contou para a gente como está a quarentena. Nessas três semanas, só saí duas vezes para ir ao supermercado, muito rapidamente. E aqui na rua, a rua totalmente deserta, praticamente quase nem carro passa. O Toninho é professor de capoeira na capital espanhola há 12 anos. Se você for pego com o carro sem ter algum documento que comprove aonde você está indo, você tem problemas. Você pode ser multado e chegar até aí preso. Em Portugal, 20% dos infectados pelo novo coronavírus são médicos. Mais na metade dos casos de covid-19 estão no norte do país. Uma pesquisa feita com números da doença na China e publicada na revista médica The Lancet Infectious Disease afirma que 0,66% dos pacientes infectados com o novo coronavírus podem morrer, ou seja, menos de um em cada mil. O índice é bem mais baixo do que as estimativas anteriores. Levando em conta essa taxa, se comparada com outras doenças provocadas por vírus, A covid-19 fica à frente apenas da gripe 1, mas bem abaixo do ebola, da síndrome respiratória do Oriente Médio, a MERS, e da SARS, a síndrome respiratória aguda. O estudo de universidades inglesas foi baseado em cerca de 70 mil casos na China, incluindo os subnotificados. Segundo a pesquisa, a taxa de letalidade do novo coronavírus em pessoas de até 49 anos não passa de 0,03%, mas chega perto de 8% em pacientes com mais de 80 anos. A África é onde a doença se espalha mais devagar, mas há casos confirmados em quase todo o continente. A República Democrática do Congo nem se livrou totalmente do ebola e enfrenta um surto de sarampo. O novo coronavírus já infectou mais de 100 pessoas, mas o doutor Querell, do Grupo Médicos Sem Fronteiras, diz que o número não reflete a realidade. A África do Sul é o país mais afetado pela covid-19 no continente. O governo decretou o isolamento obrigatório e colocou o exército para controlar as ruas. No Oriente Médio, a situação pior é no Irã. São 3 mil novos casos todos os dias. Viagens entre cidades e todos os eventos públicos foram proibidos. Em Israel, locais sagrados de Jerusalém passaram por descontaminação. A fábrica de mísseis agora produz respiradores, um reforço importante para os hospitais do país, que tem apenas 2 mil equipamentos desse tipo, segundo o Ministério da Defesa. O Japão, onde os casos cresceram lentamente no começo da pandemia, acendeu o alerta. O país vem registrando aumento por dias seguidos. Mas o número de mortes, considerado muito baixo, chama a atenção do mundo. Ainda não passam de 100. Especialistas apontam os prováveis motivos. O distanciamento social, que faz parte da cultura japonesa, e o hábito de usar máscaras, um costume que não é de hoje. Na China, a batalha é para manter o país sem nenhum caso de transmissão interna. Para isso, as autoridades querem descobrir quem são os assintomáticos, aqueles que foram infectados, mas não apresentam os sintomas da doença. O governo quer colocar essas pessoas em quarentena e assim impedir que o vírus volte a circular.